Música O seu amor, o meu amor, é tão delicado Uai, porque você foi fraco, assim, assim, tão desamado Uai, meu coração, que nunca amou, não me erreu, é ser amado Uai, meu coração, com boa razão, usa a sua sinceridade Quem, sem meu tempo, não desavança, eu conheço a preta a testade Uai, meu coração, pede perdão, perdão, apaixonado Uai, porque que não, pede perdão, não é nunca perdoado Uai, meu coração, pede perdão, não é nunca perdoado Música Música Uai, meu coração, pede perdão, não é nunca perdoado Sinceridade Sinceridade, quem, sem meu tempo, não desavança, eu conheço a tempestade Uai, meu coração, pede perdão, perdão, apaixonado Uai, porque que não, pede perdão, não é nunca Perdoado Perdoado Perdoado